Muito bem, meus queridos! Diretamente dos estúdios bombados da Jovem Pan News, estamos de volta terminando uma semana curta, uma semana maravilhosa de três dias, aquele esquema deputado em Brasília. Ontem nós tivemos aqui a Mayra Cartes, que falou sobre emagrecimento, uma musa fitness linda, maravilhosa. E hoje vamos ter aqui um convidado que também é uma referência. Foi uma semana bem-estar. Bem-estar, exatamente. Para a população. Bem-estar de Fátima Bernardes na Rede Globo de Televisão aqui no Pânico. Hoje teremos o doutor Paulo Muzi. Ele é um médico ortopedista, mexe. Maravilhoso. Muito bonito. O Samy já ficou louco. O Samy mandou para o Dono a foto. Pesão na broderada. O Samy está nessa pega agora, mais moderna. É economia liberal. Por que você está assim, Jussu? Porque eu sou brother do Samy e eu gosto de brincar com ele. As broderagens. É, broderagem. Eu acho que você deve respeitar o nosso professor. É economista. Entendeu? É nosso economista. Se eu passar a linha, você me fala. Olha o disco. Muito bem. Olha os broderagens. Capa do disco. O nosso convidado, o Muzi, ele mexe com medicina esportiva. Tem uns apresentadores aí que eu não gosto muito. Não? Seguiu folga no meio da guerra e agora não voltou. Não está mais o plantão de guerra. Então isso deu bem. Você gosta de todos os apresentadores? Da casa? Gostar. Sim, eu gosto. Tem uns que eu não gosto. Não gosta de chamar na minha casa? Não é brother. Que isso? Não chamou na casa, você não chamou nem nós. Eu digo assistindo. Não chamou nem a gente. Não, assistindo? Não, você já foi em casa. Eu nunca fui na tua casa. Mas é porque você tem agenda de show. Saiu bem. Saiu bem. Não, assistindo. Tem programas que são meio histéricos. E tem coisas que eu falo, puta, agora os caras perderam a mão. É. Perdeu a mão. Você acha? Não, acho, mas eu não sou... Mas você não tweeta. Não. Você não tweeta falando. Não, você não faz vídeo. Não, não. Não, é porque cada um tem uma opinião. Isso que é o legal. Você não gosta, Emílio? Alguns. Alguns. Assistindo, mas eu não jamais vou falar. Não vai falar porque é indelicado. É indelicado. Depois encontra no elevador. Tem uns caras que não compreendem. É que nem o... Ah, tem muitos que não compreendem. Tem muitos. O Globo Esporte. Nossa, por mais bocado. Do Tiago Leifert. Ele era bom lá. Quando era o Moré... O Moré? Eu odiava. Por quê? Eu não assistia. Gosto. Eu travo o Moré. Eu não assistia. O André, olha, eu não peguei mais. Aí eu gostava do... O Moré. Não, o Leifert era da hora. Mas eu não gostava. O Moré tem... Não, mas não é de estilo. Ele não vai falar que gostaria. É igual o Galvão ou você gosta do... Não afeiçoa, né? Tem gente que não se afeiçoa, mas tá tudo bem. Acontece. Você gostava do... Por que você prefere o Globo Esporte? O Tiago Leifert com o Moré. O Tiago Leifert com o Moré. Então. É isso aí. Mas o Moré faz um excelente trabalho nas redes sociais. Nossa, puta, Zé Moré. Estou falando de ficar legal com todo mundo. É isso aí. Não, você me pergunta. Eu gosto de dormir. Agora, você falar que o André Olho não é talentoso. Léo Batista? Léo Batista. Eu gostava do Léo Batista. Aos 47. Paulinho Pipoca fez. Na Ilha do Retiro. A Ilha do Neto também. E eu gostava do Solera também. Conhecei resultado? Pô, Solera já morreu. Mas eu gostava. Solera. Solera. Mas dava um pouco de Solera. E o Barbinha lá? Muito bem. Vai, chega de... Chega. No interior de Itabipoca, Dona Maria Acorda Cedo. Esse aí é bom. Maurício Cubruso. Maurício Cubruso. Ô, Calenex. Vamos, vamos. Os caras gostam disso. Dona Maria Acorda Cedo. Eu sei me dar o Maurício Cubruso. Maurício Cubruso. Mas aí. Maurício Cubruso. No interior da Paraíba, Dona Maria Acorda Cedo. Maurício Cubruso. Você está muito feliz, né? Não, não estou. Ele acordou bem hoje. Na verdade é o seguinte. Ele acordou demais. Positividade tóxica. Exatamente. Positividade tóxica. Eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Exato. Por duas horas. Eu estou péssimo. Mas eu me finjo um cara legal. Então, eu tenho a fim. Depois das duas, ele é um mau humor. É um mau humor. Não fala com ninguém. Eu falo, vamos se encontrar. Você me avulsa. Seu filho é muito... Ele fala, não, você só faz programa de pobre. Eu falo, ai, meu sogro que tem uma fazenda. Você não tem um quadro já. Ele fica me humilhando. É que você me fala para fazer programas que eu não gosto. A positividade tóxica também. É um novo tema. É um novo tema. É um novo tema. Nova York hoje liberou que não precisa mais mostrar o passe para entrar nos lugares. E bar, restaurante. Passa a parte vacinal. Não precisa de mais passe. Acho que só em edifícios federais e públicos. Não, eu li hoje aqui. Será que eu... O que eu li é que é federal. Não é notícia inteira. Mas também não sei. Eu posso ter lido qualquer besteira. Não, eu li hoje aqui que liberou que não precisa mais mostrar o... New York. É, eu não sei. Você pode ser, né? Porque era edifício federal, né? Que era... É, é. Não, nos edifícios oficiais... Porque lá não era o estabelecimento comum. O que que foi? Me ajuda aí, velho. Me ajuda. Chegou atrasado. Chegou tirando o sarri. Brincadeira, pô. É... É... Coisa pública era obrigatório. Federal. Isso. Você vai no... Federal. Isso. Particular não tinha essa obrigação. É só na Europa, né? Dia 9 de março. Máscara deixarão de ser obrigatórias ao ar livre em Nova York. O uso será mantido dentro das escolas. Tá aqui. Talvez as escolas sempre tenham essa polêmica. Não, mas 9 de março é amanhã. Não, 9 de fevereiro. Tá longe. Você tá... Nossa, né? É as fake news. Não, não, não. Não, não. Tá de fevereiro. É isso também. Já foi. Eu saíro hoje, Samir. Vê aí, Samir. Vai lá, Samir e Toro. Vamos ver aqui. E o Pilelico. Gente, ele comprou a internet do Elon Musk. Do Elon Musk. Do Elon Musk. 5 pau por mês. 5 mil de euro. Só pra ele usar o iPad e não encher o saco dele. Jogar Sonic. Ficar em silêncio. Tá difícil achar a informação. Pelo que eu vi, é só em hospitais e lugares públicos aqui. Hospital liberou? Não. Você não tem certeza igual eu. Tá obrigado. Não, tem uma reportagem. É que o Google não atualizou, né? Não, não. Isso é uma reportagem de hoje. New York State lifts indoor mask mandate. É surge in Omicron case sites. E fala sobre? Que fala sobre justamente as margens. Mas precisa ler tudo. Mas leia rápido. Você não faz leitura dinâmica aí? Não, tem tempo. Vai lá. Translate. Lê inglês. Vai lá, lê inglês. E traduz. New York is dropping indoor mask mandate. Então é isso. Tá... Dropando. Tá dropando. É isso aí. Você não é de Harvard, pô. Tá tirando as mãos. Drop, pô. Tá certo. Drop é a pessoa. Puta física, seu inglês, Samir. Drop. 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 Drop the weapon. Drop the weapon. Joel Santana, pô. Tá dropando. New York. New York drop and drop. Because... Go to the left, go to the right. New York's drop. Bafana, bafana. Putifyer. 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 New York's drop. Bafana, bafana, go to the players. Putifyer a Botafogo. Muito bem. Sacanagem. Putifyer. O Samir foi fazer um estudo. O Big Brother é um programa que existe há 20 anos. É, desde 2002. É, 20 anos. 20 anos. Só que o prêmio nunca sobe. É, subiu algumas vezes. Eu fui apurar. Inclusive, quem me ajudou isso foi o Rogério, que é um programador. E a Dona Maria é fã do Pânico, fã do Big Brother. Então, Dona Maria, presta atenção. É uma fã. Uma ouvinte. É, mas é a mãe do Rogério. Não, é que é a mãe do Rogério, programador, que me ajudou nas contas. Ah, se eu não, é outro. Vamos supor que 2010 era um prêmio bom. Que foi quando foi pra um milhão e meio. Teria que pagar hoje três milhões. É isso aí. Três milhões. Então, Rede Globo. A rendibilização aqui. Tá na hora de aumentar. Reajuste. Tá na hora de dobrar o prêmio. A galera vai se promover, né? Ganhar publicidade fora. E ganha milhões e milhões. Você viu a Juliette, por exemplo? Nossa Senhora. Trezentos mil por post. O prêmio do Big Brother é troco pra ela hoje em dia. Também não é assim, né? Opa. Ela ganhou muito milhaça. Trezentos mil por post. É, trezentos mil por post. O Emílio não acredita. É, lógico. Trezentos mil por post. Tem quem pague, Emílio. Basta você ir lá botar. O Emílio não acredita. O Emílio é uma... E tem quem pague. Isso que é fogo. O Emílio é incrédulo. Uma rodinha ali, ó. Cês acredita? Cem mil. Uma rodinha. Uma rodinha cem mil, pô. Cês acreditam? Cês acreditam? Olha, cês acreditam no Léo Dias e no PT. Eu? É. Eu não. Como assim? A Paulinha falou que acredita no Léo Dias. Você acredita? É. O Léo Dias acredita. Cê acredita nele? É. Tudo que ele falar lá é verdade? Não, não é assim também. É lógico que não. Quanto é? Cê acha que é, Sam? O quê? Faça esse levantamento. O post. Eu não acompanho muito do Léo Dias. O que que o Léo Dias falou? Não. Um post. Um post. Um post da mina sem pau. Um post. Um post. É. No feed. O Juzu era um cara bom pra isso. Ah, o Juzu também. Ele acredita. Ele liga. Ele acredita. Eu sei. Eu sei. E eu vou falar a verdade. Em São Paulo, eu cobro mais ou menos 40 mil a palestra. Ó. São Paulo. Às vezes 35, às vezes 40. Se é online, 35. Se é presencial, 40. Meu caso. Quando é fora, eu cobro um pouco mais, porque tem o deslocamento. Translado. É, não é. Fora as despesas logísticas, eu cobro um pouco mais, porque às vezes você perde dois dias. Eu sei que quando os caras vêm me contar pra post, eu falo assim, pelo menos eu vou cobrar o que eu cobro uma palestra. Porque na palestra, eu chego... 40 mil um post de Sam e Dan. Olha lá. É um blogueirinho caro, hein, Sam? Eu e o Morgado aqui, ó. Na permuta, mandou uma pizza, tô postando. O cara manda uma pizza, o cara... Olha a pizza que eu recebi é de graça. Não, não, não. Não vem, não. Vocês não veem que essa conversa... Mas deixa eu acabar a história, eu não vou 40 mil por post, deixa eu acabar a história. E o Morgado é só uma marmita que a gente posta. O Morgado, você dá uma mala, sai o ano inteiro. Quando o cara me dá alguma coisa, eu ponho lá recebidos. Mas todas as vezes que foram me contratar e eu pedi o valor da palestra ou mais, nunca fecharam. Então o que eu posso dizer? Que o meu valor pra pôr não é 40 mil. Mas eu também não vou emprestar a minha marca pra publicidade por menos. Isso aí, entendi. Não tô falando que vale mais do que isso. É o valor agregado, não é pelo pôr. Porque eu sou profissional de palestra. E na palestra eu não indico marca, eu não faço nada. Agora, recebidos, recebidos eu faço gratuitamente. Ontem a gente falou de mate, mandaram uns 10 litros de mate. Não sei como você fala. De 5 litros. Isso é mate de graça. Não, eu fiz isso. E é 40 mil por... Mate e dana. Não, eu... Ficou na redação, eu falei, ó, tô deixando na redação, obrigado pela gentileza. Sim. Mas é diferente eu falar de uma empresa assim, olha, eu confio nessa empresa, eu sugiro que você faça que é diferente. É outra coisa, testemunhar isso aí. É, tem outro valor. Mas eu não sei. Carina Sabina, manda um pouco. Eu sei que eu não... Eu ainda tô negociando... Depende. Ah, depende do cliente. Você cobra, pôs? Opa, antigamente eu fazia permutinha. Não, mas ainda faz. 200? Se for na amizade, a gente faz. Tipo, algum amigo querendo promover o negócio, aí a gente faz na amizade, né? Faz a permutinha. Mas do contrário, eu tô cobrando. Eu sou mosa de permuta, o cara me dá uma pizza, eu posto. Uma marmitinha do artesano lá, postei outra. Olha, já fez merchan. Não, tô precisando de revestimento na minha casa nova. Uma marmita a gente posta. Aliás, querendo falar contigo, vê, Emilinho. Ah, é? Bom saber, bom saber. Tá vendo? Emilinho também faz permuta. Eu não faço nada, não. E o senhor também, viu? O Zé Azeite. O azeite. O que esquece do azeite? O azeite é um clássico. A cara dele. Eu amo a cara. O Zézinho bicicleta também, com a foto na bicicleta, assim, ó. Eu lembro. Me dá imagens aí do Zé Permuta na bicicleta. Você quer anota, ô palhaço? Você quer anota, eu mostro a nota. Anota do merchan. É. O cara vem levantando. Mas eu não sei quando... Eu tô mexendo com você, pô. Vocês que sabem, quanto que eu tenho que cobrar o post? Ah, depende. Geralmente é por número de seguidores e o valor agregado. Ah, é, ô. Eu tenho um, eu acho que é. O valor agregado. É, eu convertei. Você, você, Emílio, você não tem nenhum seguidor. Eu tenho um milhão de seguidores. Você vai pedir pra postar. O que vale mais é a tua imagem e não os seguidores que você tem na rede, pô. Porque você construiu a sua imagem, você é um cara da credibilidade. Você chega aqui e fala aqui, olha o Hervic. Então, é o lance... O Hervic quanto é? 500 mil por mês. Mas é todo dia. Sim. É a campanha. É a campanha. É a campanha. Mas é todo dia. É a sua credibilidade. E converte. É, Andrade. É a credibilidade do vovô, pô. Mas é todo dia. Todo dia tá aqui. Põe o produto. Daqui a pouquinho vamos fazer. Vou falar daqui a pouquinho tem. Mas é todo dia. Sim. Não é um post. E converte. Mas é um post. E converte. Entendeu? Entendi. É, mas eu não sei quanto que eu vou dar post. Mentira, viu, gente. Por isso que eu tenho... É até que cadê a assada. É bem... E eu tô no roteiro pra inscrever. Mas assim, eu não consigo vender post porque eu... Tem um milhão de seguidores? No Instagram. Ó. Nossa. Mas também, quer dizer, é muito. De casa, gente. Nossa. Pede o revestimento pra mim, Samy, no seu Insta. Faz o quê? Vamos trabalhar, vai. Muito papinho que não leva a nada. Que não vai levar a lugar nenhum. É, o papinho furadíssimo. Papinho muito furado. Desculpe. Inclusive, hoje o Senado vai avaliar dois projetos. O nosso jornalista tá acompanhando dois projetos que tratam dos preços dos combustíveis. Bom, voltando ao Brasil. Milhaça, lembra daquele suposto vídeo íntimo de João Dória que veio à tona em 2018? Claro. Ano eleitoral. Um clássico. Pois bem. Um laudo da Polícia Federal revela que este tal vídeo não sofreu adulterações. O que é? O que é? O que é? O que é que você está... Epa! Segundo a perícia. Segundo a perícia do Periton. Quem é o Molina? É o perito Molina. Molina. Sempre vem o Molina. Lógico. Bom, enfim. Não sofreu cortes ou edições. Seria uma captação legítima. Só que assim, também não afirma que é ele que tá ali. Só não sofreu adulterações. Pois bem. Então é ele. É como assim? Eu não sei. Não é o que o laudo diz. O laudo diz que não sofreu adulterações. Uma... Mas a gente, né? Interpreta. Mas aí a gente interpreta, Samidana. Você sabe bem que isso é PHD. Uma das mulheres que aparece no vídeo... Depois que eu entrei no pânico, tô caçando o meu PHD. Uma das mulheres que aparece no vídeo, ela foi convocada para depor. Só lembrando que este mesmo inquérito foi aberto, inclusive, pelos próprios advogados de Dória e está na fase final de investigação. O governador de São Paulo nega que o vídeo seja real, inclusive alega que é vítima de difamação eleitoral com fatos criados por oponentes políticos para tentar prejudicá-lo na campanha a pré-candidatura à presidência. 5,99,9. A gente tem uns vírgula 9. Isso. Sempre tem um vírgula. Aí baixou. Não, abaixou. Eu também tenho dados, se vocês quiserem. E a açãozinha sobe enquanto isso. Das vendas do... Hoje sai o varejo. Eu tenho muitos dados. Muito bem. Você tem dado em casa? Eu tenho. Pela, meu Deus. Eu tenho. Quinta série, ô. Samidão, tá terrível. Ultimamente, não. Você gosta de dar noninho, Samidão? Ultimamente. Mas vamos falar com o... Só na cama. Pô, fala lá com o secretário, pô. Com o Guchiquem. O Guchiquem. O Guchiquem. O Guchiquem. Não, ou com o Dória também, pô. Protegíamos as crianças. O Dória é verde. Você viu ele tirando a máscara? Mas se ele pedir a minha cabeça de novo, eu vou ficar triste. Não, o Dória não vai pedir. Mas ele me bloqueou, pô. O Dória é candidato. Ele mandava sempre informes. 2% fazer candidato. Deixa eu falar sério. Temos mais informações e notícias ou não? Eu tenho comércio. Eu tenho. Eu tenho. Ó, a Câmara dos Deputados. O que eu queria falar é que é o seguinte. Já que a gente tá nesse assunto, eu separei com a produção. Ah, sim. Isso foi horroroso. Você achou? Isso foi uma consequência. Horrível, né? Terrível. Você viu o que aconteceu, né? Foi terrível essa consequência. Isso nós podemos falar pra você. Agora, o que vai acontecer com a guerra? A gente não sabe. A gente não sabe. Mas foi sensação. Só a mãe de Iná que já morreu. Vamos esperar. Tem um primo. Primo de Rogério Morgado. Primo russo. Você sabe. Eu fiquei sabendo disso aí. Você sabe que as marcas vazaram. As marcas internacionais. Estão fazendo boicote. Shell. Apple. Zara. Spotify. Netflix. Netflix. Eles saíram da Rússia. As boicotes, né? As famosas sanções. As famosas sanções do mundo capitalista. Então, eles saíram da Rússia. E a Rússia agora está tentando resolver esse problema. A população sofre. Nós temos os Rogérios Morgados russos. Tem vários espalhados pelos Gordochovs. Tem vários Gordochovs. Tem uma cidade só de Rogério Morgado. É, é o Gordochov. Deixa o Gordochovs aqui. Aqui é Gordão. Ô, Gordão. Ô, Gordochov. Chegou geleia atrasada. A gente usa. O McDonald's. Isso aí. Não, isso é sério. É verdade. A gente brinca, mas... Não, não é. A gente fala de uma maneira descontraída. Pra dar uma aliviada. E mal interpretada. Como eu já fui também. Muito. Muito mal interpretada. É só pra dar uma aliviada, turma. Muito mal interpretada. Não é isso? Eu sei. Mas, os Gordochovs estão revoltadíssimos com a saída do McDonald's. Eu entendo. Eu ficaria igual. Vocês estão doidos. E vou dizer uma coisa pra você. Nós temos imagens exclusivas. Da imagem, velho. Pra provar... Meu primo. O cara se algemou, né? Não, é inacreditável. Ele se algemou no McDonald's. Por favor, pode rodar. Me dá a imagem. Saiu o McDonald's da Rússia, né? De Moscou, acredito eu. E aí, o primo do Morgado, ele se algemou na porta. Que maravilhoso. Do McDonald's. Dá pra ver que ele consumia bem, né? Você não pode muito fazer as manifestações lá. Então, o que que acontece? Ele foi expulso do McDonald's. Ele tá fazendo aí seu protesto. E aí, o gordinho vai embora. Eita! Alô, galera. Olha aí, galera. Queria o cheddar, o McBell e o dois nuggets. Esse era consumidor, velho. É que o cara tá... Não pode comprar o McShake, bicho. Olha aí. O cara tá bravo, pô. Não, o cara tá encanto. É que lá a polícia não dá mole. Não tem esse negócio aqui. Eles tentaram prender, mas não coube no camburão. Não, não tem... Você vê que a polícia... Teve que levar a pé, né, o cara? Qualquer manifestação... Você pode... Na Rússia não tem... As velhinhas, você viu? Tem velhinhas. Veio preso. Não tem a menor... Não tem esse negócio. Viu a liberdade de você ter aqui, Morgadovski? Você não tem... Por favor, põe de novo o nosso Gordoshove. Sendo convidado a se retirar. O Gordoshove lá, ó. Morgadovski. Morgadovski fazendo... Preso. A polícia. A polícia é... A polícia... A puta moletom extra lá. É muito violenta. Ele já tá livre já. Ele já vai sair daí pro quilos mortais. Olha lá, ó. Isso também é gostoso. Já saiu, olha lá. Já foi preso, ó. Foi preso imediatamente. Não coube no camurão, certeza. É terrível. Liberaram o Gordoshove. Muito bem. Então isso é uma consequência que nós estamos vendo agora. Agora que vai acontecer no futuro. A gente não sabe, né, Zuzu? A gente sabe que o Morgado sem McDonald's... Ah, sim. Sim. Sem McDonald's ele fica desesperado. Fico triste. Não é isso? Muito triste. E tem a história do genio. E eu acho que como toda empresa, tem pessoas que são legais e tem pessoas que não. Eu nunca fui, tive direção pra falar mal de alguém ou bem de alguém. Posso garantir que todos fazem isso ou não? O que eu percebia é que às vezes... Você passa o cara a cospe assim. Nossa. O que eu percebia... Credo. A turma aqui, tem uma turma aqui, Molim. Que você passa no coisa dessa... Mas aqui também. Turma da gravada. Mas aqui também. Pessoal olha nem na cara que não tem. Tem gente que não gosta de mim. Então é normal. Não, não gosta de ninguém. Você só brigou com a Miriam Leitão. É, joga na internet. Mas assim, eu nunca tive. Tamo no YouTube. Tamo, tamo. Tamo no YouTube. Não, tamo no YouTube. Tamo ao vivo. Pode falar, pode falar. Não pode falar. Melhor não. Melhor não. Mas o que eu tô falando é assim. É porque é muito feio. Eu fiquei sete anos lá. Tudo uma merda. Não tem retalha. É, não pode reclamar. Tem gente ruim em todos os lugares. Inclusive, que nem você falou, no 24, tem gente que fala um monte de besteira. Não olha nem na cara. Se dá bom dia, a pessoa não olha na cara. É que eu penso igual a ele. E tem gente que é escrota também no pessoal aqui. Tanto pessoal, tanto profissional. Vai ter uma empresa. Você tá muito nervoso. Eu não tô nervoso. E o Sam é gente boa. É que eu não gosto. Eu preciso trazer o Zuzu pra te... Eu acho... Você cresceu muito, né? Você cresceu muito sem o Zuzu. É verdade. Botar você. Não, pra você não botar o Orden. Não, não botar o Orden. O Zuzu bota o Orden. Ele tem as cartas na manga. Mas o Sam é gente boa. O Sam é gente boa. Me deu um carro de presente. Não, é porque eu não gosto desse negócio de ficar... Se me perguntar, você acha... William Borne é gente boa? Eu não conheço o William Borne. Mas, por exemplo, Miriam Leitão tem na internet. Eu já briguei com ela e tudo. Mas, assim, desde sempre, eu nunca gostei dela como comentarista econômica. Respeito. Entendi. Mas não gostava. Mas a vida é assim, bicho. Na polícia, você gostava de todo mundo? Por isso que eu saio pra deputado. Então, mas mesmo deputado. Deve ter um deputado que eu odeia. Então, assim, a vida é um pouco conviver com isso. É isso aí. E é muito ruim você taxar. Muitas vezes a gente é taxado. Ah, você é da Jovem Pan? Você falou que eu sou bolsonarista aqui nesse programa. Mas errado não tá. Ah, eu sou bolsonarista? Eu sou. Errado não tá. Você que taxou. Você que taxou. Errado não tá, o Sam. Você taxou. Mas você tava aquele dia. Não, aquele dia eu tava. Aí você pôs no cavalo. Não, não fala se o Sam tá vendo lá. O Sam é gente boa. O Sam é um cara legal. Não, ele taxou. Só me defendi. Mas errando as acusações. Não, o Sam não tá errado. Mas também temos informações dos banqueiros também. Os banqueiros são petistas. Pode ter banqueiro petista? Vai ter muito. Pode. Mas assim, eu não sou. Mas que você vai votar esse ano, você vai. Vai. Vai com o Pili Lico. E vai apertar 13. E vai com o Pili Lico. Não usou o Sam não, que o Sam é um cara gente boa. Vai votar na live. Vai dar todo o revestimento da minha casa nova, ele falou. É um cara muito legal. É um carro pra mim de casamento. Aí, aí o carro... Chile já foi? Já foi. Vamos pra onde? Central de jornalismo. Central de jornalismo já foi? Sam e Dana já deu... Agenda de show. Agenda de show rápida. Agenda de show hoje não vai. Castigo. Castigo. Essa semana não teremos. A semana inteira. Não, tem que vender. Vai ter que divulgar no Merecha da Cueca. Faltou uma semana sem agenda de show. Meu Deus, mas eu tenho que falar de Londrina, sábado, junto com o Nelson Freitas, lá no Balagandã. O Nelson é bom. Ele divulga no Instagram. Tem que falar hoje. O Nelson divulga no Instagram dele. Eu vou estar escusando hoje. Não, não, não. Não posso falar de Mauá, dia 26? Não. No Teatro Municipal? Não, uma semana. Tá bom. Dia 24 em Guarulhos também não pode falar. Não pode falar que você vai estar 24 em Guarulhos. É igual Twitter. Nem que tá os ultiminhos ingressos de São Miguel Arcanjo lá no Simpla. De jeito nenhum. E dia 25 aqui no Gazeta também? Absolutamente não. 25, sexta-feira. Dia 25 aqui no Gazeta. Não posso falar? Pô, aqui em São Paulo tem que vender. É igual o Twitter. É igual o Twitter. Cancho do Twitter de uma semana. Tem 40 caralhantes. Uma semana quieto. Uma semana quieta. Cancelamento do Gordão. Muito bem. Nossa, a Bárbara do Oeste vai ficar chateado dia 29. Olha o Marcão aqui. Vamos fazer agora. Vamos estar com ele. Claro que é o Marco Antônio Costa. Que é o nosso. Tem uma vinheta. Credibilidade com textão. Tem vinheta? Tem vinheta, Reginaldo. Foge Mulher Maravilha. Foge Mulher Maravilha. Eu tô contra fazer isso. Sabe por quê? Depois o cara não volta aqui. Não, volta sim. A gente fica fazendo graça com o jornalista. É uma música de brincadeira do Superman, que é o nosso querido Kalel. Muito bem. Ele gostou, ele deu risada. Desculpa, Marcão. Você gostou? Pode brincar com você? Pode. Fique à vontade. Então abre o botão da camisa. Desculpa, ultrapassar aqui. Deixa ele. Ô Marcão, deixa eu falar um negócio pra você. Dá liberdade. Não dá moral. Não dá confiança. Não dá confiança. Você dá confiança, é assim. Ele é lindo. É. Ele é lindo. É, eles gostam de mandar essas vinhetinhas. Isso, e depois o cara não volta. O Brown. Isso. O Brown voltou mais. O Brown nem olha na nossa cara. Põe o Brown na praia. Põe o Brown na praia. Com o maior dedão da história. Não, o dedão parece um indicador. Parece um galho. Tem o Brown na praia. O braço parece um galho. Põe o Brown na praia. A pose da quebrada do jornalismo. Você fica dando moral. É. A gente vai entrar no... Que virou nosso parça, pô. Não, não. Não pode dar moral. Não pode dar moral. Tem que manter a postura. O jornalismo tem 75 anos. Tem credibilidade. Isso aí. E eles vêm nos emprestar a credibilidade pra vocês fazerem... Galhofa. Isso. Essas galhofas que vocês fazem aqui. E é um frilo sem receber nada. Exatamente. Então, muito obrigado pela presença. É um prazer. E vamos... Sem musiquinha de... Sem vinheta. De vinhetinha. Olha lá. Ó, pose da quebrada. Pose da quebrada. Ó. Puta cara sensual com a pulseirinha do... Uma mão gigante. Ele tá no resort que é all inclusive. É all inclusive. Parece a mão do homem de Deus. Parece a mão do homem de Deus. Ó, o Vise. Pega ele aí, ó. Eita. Caraca. Parece um galho. Olha o shape do palmito que tá impulsivo. Eu vou falar uma coisa pra você. Vocês são terríveis, mano. Pode tirar o terno. Eu tenho a foto do Zé Maria de Abadá. Foi, né? Não. É, micarecandanga. Ele com o Bel Marques. Ele segurando a guitarra. Com o Bel Marques. Vamos lá. Agora vamos... Aliás, muito obrigado. Continuando a programação da TV Jovem Poe. Esse grande sucesso da Pan News. Pra você, obrigado pela participação. Você queria falar... Não, eu queria... Eu trouxe presente pra vocês. Opa! O que é isso? Vou fazer um Leonardo aqui. Ó! Garoto! Belíssimo sapato aqui. Ó, lindo, hein? Um pra cada. Que isso, hein? Rolou. Essa é uma marca lá de Fortaleza. Deixa eu ver. Bonito como chama a marca. Olha que bonito. O Samy é 36. O Samy, passar o número dele é 9. Ele é 9. Ele não passa o número do Brasil. Você viu, né? E eu trouxe também essa marca. Essa aqui é a nossa marca de óculos. Ó! Chama 2B Sunglasses. Bota aí. 2B é que eu sou muito cabeçudo. Não, bota aí. Bota aí. Bota aí. Ó, o xerife na grande. Puta! Que pariu, hein? Tá parecendo o Chips. Xerifão do Texas. Xerifão da grande. Você tá parecendo o IMC. Olha aqui. Tá parecendo o Chips. Faremos uma broderagem. Você tá parecendo o Village People. Vai lá, Zuzul. Tem inveja. Hoje tem, hein? Hoje tem o Chips. A broderagem rola a sota. Pra você, Abreu. Uma chupetinha maravilhosa pela nossa amizade. Vocês são brother também? Não são, não. É lógico, pelo amor de Deus. Muito bem. Nessa idade aí, tudo adora uma broderagem. Isso é normal. Pô, muito obrigado. Como é que chama a empresa? Jeff. Jeff. Jeff e óculos. Do Ceará? É do Ceará, mas tá no Brasil todo. Muito legal. E a nossa marca de óculos, que é a Tio Bissanglé. O Vamp, que sucesso que você tá fazendo aí, meu. Como você é bom, hein, cara? Carisma, né? E você sabe que quando você entrou aqui, eu lembro que quando você... Ah, vem o Vampeta, tá... Hoje você tá dominando. Parabéns, cara. Muito legal. Muito legal a sua equipe lá. A equipe da Jovem Pan é top. Top de audiência, né? Eu tava aprendendo cada dia com os caras, né? Agora com a chegada do Mauro César, reforçou mais ainda. Tem o Canelada. Canelada. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei aqui na Pan, né? Primeiro eu vinha e contava umas histórias aí e deixava gravado com o Reginaldo e saia na programação da rádio. Sim, sim. Aí depois me contrataram pra eu ficar, né? Fazer jogo, ser comentarista. Eu contava só história, né? Sim. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui no domingo, o jogo era... O jogo do Corinthians era às 16 horas. Eu cheguei 10 para as 16. Aí o Núcio César falou... Horário. Eu falei, não, mas falta 10 minutos pra começar o jogo. Ele falou, não, tem um abre-jogo, pô. Uma hora antes. Beleza, eu digo, agora eu tô ligado. Aí no primeiro dia, narrando, ele falou... Vampeta, campeonato do Paulista é aonde? Eu falei, é em São Paulo. Ele falou, não, Vampeta, campeonato do Paulista é aonde? Eu falei, o campeonato do Paulista é em São Paulo. Ele falou, não, é na Pan. Eu falei, ah, tá bom. Sabia a vinheta, né? Meu Deus. Ah, meu Deus. Você quer saber o teu nome? Eu aprendi, ele estava aqui na casa, muito feliz. Mas é muito legal. O time é bom. O time é muito bacana. E o Vampeta, ele... Quando eu criei o Web Bullying, todo mundo falou assim pra mim. Cara, esse nome vai dar ruim. A marca, o patrocinador. Eu falei, maluco, eu quero fazer pro meu público. Você falou, nem tenho patrocinador. Uma comunidade. Eu tava na Colgate. Uma comunidade. Não, eu falei, vou fazer o que eu quero. E a marca vem. Eu não posso fazer as coisas pensando na marca. Eu não posso fazer as coisas pensando no que todo mundo vai gostar. Ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente tá vivendo tribos e tribos. Tem um cara que é gay, tem um cara que é negro, tem um cara que é não sei o que. Cada um tem uma parada. Então assim, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Óbvio que tem gente que tá escutando e falando, eu odeio o Meirelles. Tá bom, não tem problema nenhum você gostar ou não de mim. Eu não me incomodo de você não gostar de mim. Mas eu não posso ficar pensando em agradar todo mundo. Tem que agradar o que eu gosto. E eu acho que às vezes você vai pra um lugar que vai pra muita gente. Por isso que fica ruim o texto de stand-up muitas vezes quando vai pro vídeo. Por isso que o teatro é bom. Sabe por que que vai ficar ruim? Porque o cara, ele faz um texto. Tipo, ah, fiz uma piada aqui que, pô, mulher tá complicado. Vai compartilhar. Cai na teia lei, vai na ciclista ofendida e essa turma se reúne pra te destruir. Porque, cara, tem um grupo de WhatsApp de ciclistas que ficaram muito ofendidos com uma piada de ciclista. Eu vou ser burro de fazer essa piada pra todo mundo e tomar essa porrada? Exatamente. Ou eu falo com a minha galera? Eu defendi os ciclistas. Lógico. Claro. Lógico. Você é maior Zé Goiaba. Não sou Zé Goiaba, não. Tem que, não pode zoar qualquer um. Não saber quem zoa. Não pode. O ciclista é muito esforçado. É porque o patrocinador dele sofre muito. É que ele tem permuta de bicicleta. Olha o meu show de bicicleta. Não é não. Olha a permuta de bicicleta. Essa é boa. Olha como o Emílio tava feliz. Olha lá, a permutinha da bicicleta. Emílio tá fazendo permuta é porque, mano... Lógico que não. Tá. Puta no mar, cara. Eu trago a nota aqui, ó, seus bostos. Eu trago a nota. Foi seis horas e trará lá. Mas ainda teve que fazer a foto. O quê? Os caras sacalhados. Que é o pior. Você já pagou e fez a foto. Pagou e fez a foto. É pra manutenção. Eu fiz a foto gentilmente pra atender a mocinha da loja. E é escrachado. É, mas só que ele não tirou com a mocinha da loja. Jogando de bicicleta na frente da marca. É igual o Zuckerman que fez a... Você viu essa história maravilhosa? O Zuckerman, ele foi fazer escondido. Ele precisa comprar armário. É, eu vi. Eu vi. TikTok. É ridículo. Eu vou contar pra você. É, não, eu fiquei um pouco envergonhado. O Zuckerman precisava comprar coisa de imóvel. Ele não quer... Ele não gasta... Cara, o Zuckerman, eu amo. Eu também preciso. O Zuckerman vai passar pra mim. Ele faz permuta de limão. É uma coisa que não precisa. Lavar... Você tem cinco reais. Lavar sofá. De lavar sofá, lembra? Almofada. As coisas erradas. Vou te ajudar. Mas o armário, eu fiquei do lado do Zuckerman. É 30 pau o armário. O Zuckerman. Não, mas você pode pagar. Divide em dez. Mas vocês não sabem? Eu fiz um contrato com a marca. Aí, o que ele falou? Não, não vem com conta. Arruma pra mim lá. Então, que eu posso perguntar. Eu vou falar o que aconteceu. Eu vou falar. E o armário é ruim. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu vou falar. E vou falar. E a bicicleta dele é boa. E vou falar. O armário é ruim. Não sei. É. Não sei. Eu não fui pra casa dele. Porque agora ele tem esse armário. Olha lá, Karim. Olha lá, olha lá. Passa pra mim, Zuckerman, que eu tô precisando. É um MDF. Você vai querer. Eu vou querer. Vou querer. Deixa eu te falar. O MDF que o cara usou aí. Eu conheço o Marcenaria. Tecnologia chinesa. O MDF que o cara usou aí, ó. Olha a cadeia do impostor. Olha o finalzinho. Final maravilhoso. É. O cara chegou pra mim. Põe de novo. Põe de novo. Arruma pra mim, Zuckerman. Olha o armário, meu. Você abre e você tem um cofre. E eu tava no mesmo shopping. Vá ao centro. Maravilhoso. Você sabe a história. O cara chegou pra mim e falou assim. Agora deixa eu contar a minha versão. Ele falou assim. Olha isso. Zuckerman. Maravilhoso. O cara faz com propriedade. Entrega. Eu vou encerrar o programa de vergonha. Eu vou encerrar. Eu vou contar a história no meu Telegram. Eu e o Morgadão a gente faz. Então vai lá que eu fiz. Eu faço de falsão. Ó, ó, ó. Seguinte. Só o seguinte. Vou contar a história do... A coisa mais humilhante que eu já vi na minha vida. Que foi o Zuckerman fazendo a coisa do... Do armário. Canal Maurício Meirelles. Agora. Canal Maurício Meirelles com dois Ls no Telegram. A gente vai contar tudo e não vai sair pra ser cancelado. Chama Luísa Sons. Luísa Sons, eu te amo. Parabéns. Você viu o Barba lá no... Com a Daniela Mello. Você viu? É, tá com o Lá em Salvador. Lá ele vai bem. Na casa... Foi na casa dela, é isso? Foi na casa dela. Tá aí ou não? Vai lá, vai lá. O que deu áudio? Eu falo em faraó. Olha lá. É papai. O que deu áudio? Diga lá, Lula. Pera aí, escuta lá a porra. Ó. 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 Não tomou não, não tá vermelho. Não, não. Depois ele tá vermelho. Chegou agora. Mandou um hang loose, semi hang loose. É, você nunca vai saber se é hang loose ou um joinha. Eu gosto dessa classe, são os iluministas. Os iluministas. Vai tá animado. São os nossos iluministas. A elite dominante. É, eu, eu. São os nossos iluminados. Muito bem, meus amores. É hora? Bora. O que que foi, Zuzu? Foi muito boa a sua colocação. Só tava falando com o Morgado que Abraão tava tomando Itaipava, eu gostei. Foi bem. Foi bem. Passei mal aqui. Emílio tem as melhores colocações quando o assunto é Bíblia. Não é Itaipava, não é Itaipava, não é questão de Itaipava. Não é isso. O Abraão era um cara simples. Humildeira. Sim. Humildeira, tava lá. Mas é bom o jeito que você tava na beira do campo. E o Moisés Rivaldo? Não, não venha com, não venha com, não venha me comprometer, cara. Você me falou aqui, pô. Eu sei, mas tem que ficar quieto, bicho. Fica quieto. Falou uma vez, falou Ampassan. Olha lá pra ele. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele que levantou. Eu não tô a fim de brigar com você. Ele que levantou, não foi eu não. Por favor. Muitas coisas, muitas coisas na vida a gente fala Ampassan. Ampassan é um comentáriozinho, é uma coisa assim. Não. O cara vem, quer fazer os cortes. Tem que carimbar. Tudo tem que carimbar os cortes. Tá vendo, Daniel? Aí põe o corte fora do contexto. Isso. Aí o cara fica lá que nem um trouxa. Aí a multidão enchendo o saco. Falei pra você, Daniel. Hoje o clima é zero de briga. A gente começou a segunda-feira com isso. Isso tá em igualidade. Eu não quero deixar você nervoso. Eu tenho que ir embora muito rápido, inclusive. É tudo Ampassan. Ampassan. Parabéns aí pelo profissional que você é. Não, não vê com gracinha não. Não, é verdade. De verdade. Lindo do trabalho. Você é bom. A turma é boa aqui. E eu tenho uma coisa pessoal. Olha o pasteleiro lá. Esse aqui é o pasteleiro selvagem. A gente faz o programa com essa turma fantástica. Lógico que é. Pasteleiro, sou seu fã, irmão. Obrigado aí pelo presente que você deu pra minha filha. O que ele deu? Nem deu, só quis agradecer. Obrigado ao comandante que mandou os queijos pra gente. Comandante da Tapa, o Luiz. Você me vendeu. Obrigado, viu, Luiz. Obrigado mesmo. De verdade. Você que é complicado, ó o Gordão. O Gordela. Você também é um puta do mendigo, né? Eu? O Gordela. O Gordela é um puta do mendigo, né? Mas ainda vou chegar no seu patamar que pode pagar tudo no débito. O dia da picanha sumiram. Não. Cadê a picanha, gente? O dia da... Não, deixa eu te contar. É uma picanha base. Eu vou contar, papo. O dia da picanha... Falou alguma coisa do base. Foi, foi. O cara mandou aqui. Mandou as picanhas e o Delari dá o Tomé. Falei, pô. Tomé, pô. Ele tava com o negócio da picanha. Falei, pô, tem a picanha. Esse aqui ficou... Cadê a picanha, hein? Não. Cadê a picanha? Cadê a picanha? Onde é que tá a picanha? Foi sim. Cadê a picanha, hein? Eu quero a minha picanha. É impressionante. Cadê a picanha? Falei, não sei. O que ele leva de Henrique pra cá? O senhor... Cadê a picanha? Cadê a picanha? Se o senhor não falasse assim, ó, ó, Gordão, tem picanha lá pra nós. Eu falei, tá bom, vou atrás da picanha. Não, mas você ficou. Foi sim, foi sim. Esse aqui nem sabe que ele tava no ar. Ele escondeu a picanha. Ele escondeu, ele põe na meia. Ele escondeu. Ele escondeu no armário da Paulinha pra ele pegar depois. Ele escondeu a picanha. Ele escondeu a picanha. Esse aqui ele ficou... Cadê a picanha? Cadê? O arranca da picanha. Ele começou a inventar aqui também. Onde é que tá a picanha? Onde é que tá a picanha? Calma, bicho. Tá com o Delari. Ele rouba, meu. O Delari, vou fazer o quê? É, então. Então, tem que ir atrás, ué. Deixa ele. Tem que deixar ele com a picanha. O Delari tá devendo pandinha. O Delari tá devendo dinheiro pro pandinha. Tá sim. 500 dias ainda. É, eu vou começar a contar aqui. Começa a falar. Nem era. Ah, ele tava. Tava no ar, no mais um podcast. Quem? Ele falou assim... Ele tava no mais um podcast. Descei lá. Que ele escondeu? Descei lá. Não, ele escondeu. Ele foi mais da mesa. Aí o Paul falou assim, Morgado, tá aqui. Eu vou pegar que o Delari vai levar embora. Ele falou pra eu não colocar na geladeira. Eu deixei no mortulho lá embaixo. Só a metade. Quem? O Delari. O Delari. Eu vou parar de ser mendigo quando chegar no palco do Samy. A minha só tinha metade. Samy só paga no débito. Muito bem. Vamos embora. Eu tenho que dar a vacina da influência. Você vai tomar a vacina? Vou. Eu tenho um programa mercado financeiro. Já, já. Muito obrigado aqui, ó. A plateia. O Paulo Gambazzi do Brooklyn, Nova York. Ele que sempre participa aqui com a gente. Só rapazinho nenhum. O Saez do Pops Podcast. Também tá fazendo... Ó o Lufê lá. O Lufê que é a sua batera. Daniel Rocha de BH. O Uber. Tá com o cinto atrás, ó. Esse tá certo. Agora sim, né? Cinto atrás pra você ver. Agora é 99, você viu. É, você viu. Tem que usar o cinto atrás também. É uma merda. Usar cinto atrás é a pior coisa que você... É chato, mas tem que usar. Sim, até porque os caras não fazem um cinto decente atrás. Ruim. Baixa qualidade. Banco duro, cinto ruim. Mas tem que usar pra não dar... Oi, fala, querido. Ei, Milhão. Gostaria de aproveitar a oportunidade aí. Se for possível, é... Divulgar o Instagram aí da minha esposa. Ela trabalha na área de maquiagem, essas coisas. E eu queria, de certa forma, estar ajudando ela aí. Se a gente puder conseguir alguns seguidores lá pra ela. Show. Passa o Instagram dela aí que a gente manda a bala. É... Ellen Carvalho com dois L's e dois E e M no final. Ellen com dois L's e dois S. Põe aí, ônão. Põe na tela. Põe na tela, que é difícil. Ellen Carvalho. Ellen com dois L's, dois L's. E, L, L, dois E's e no doze. É H, E, L, E, 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 M Carvalho. Então é com H. Calma aí, meu. H, E, L, L, E, N. E... Mais um E. É um dois E depois. Puta que parou, cara. Não se mexe. Pera lá, calma. É só um que pode falar. Não pode um monte, bicho. Deixa ele falar. Vai, fala você, Robertão. Deixa ele falar. Soletrando. Deixa ele. Vai lá. É H... 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 E... Ou H... E... Puta que parou, cara. Pera aí, calma. Calma, calma. Pera, começa sem graça. Para, vou... Vai lá, vai lá, ô, 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 Robertão. H... E... L, L, E, 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 M no final. É isso aí mesmo. Tá aparecendo aí. Aí, ó. Beleza. Quanto você tá de visualização no Instagram? Eu não tenho nota... Um milhão... Aí. Do quê, do quê? Um milhão. Nos stories. Um milhão de seguidores. Não, não. Ele posta um stories. Não, não. O alcance do cara. Um milhão. Um milhão de visualizações. Depende do lixo também. Também tá vendendo dinheiro. Você é dimensionado muito pro nicho. Por exemplo, tem muita influencer que trabalha com roupa. Daí ela consegue esgotar a roupa de uma loja se ela publica alguma coisa. É. Vai muito do nicho que tem interesse econômico com o resultado direto. Depende muito da coisa também. Uma vez eu divulguei uma coisa de... Era um massageadorzinho. Sim. Muita gente não comprou. Feminino. Porque ele não... Não vendeu. Não é o que o povo... Sim. O povo queria. É o público. Depende muito também. Mas sempre, 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 sempre dá certo. Claro. O cara tem o alcance de um milhão. Não é que ele tem um milhão. Você tem... É que é alcance de um milhão. Imagina. Nos stories. Nos stories. Só brincando. Nos rios bate 15 milhões de visualização. Quanto custa isso? Seria na TV? Você tem uma audiência cativa. Que te acompanha o tempo todo. É uma comunidade. É uma comunidade. Um engajamento. Como a nossa tem. Olha a nossa aqui que bosta. A gente merda. Não fala assim, não. Não vai falar assim, não. O Batata é broxa. Dá uma olhada. Ninguém compra nada. Só o Batata é broxa. Dá uma olhada, Ricão. Ricão. A gente posta, meu. Dá uma olhada. Os caras não curtem a foto. É, não faz nada. Dá uma olhada nessa comunidade que só nos enche o saco. Esses caras não sabem nem acessar a rede. O Batata tá na calculadora. Não tem nem Instagram. O Batata tem aquele start-up. A gente pede pra seguir a gente e ninguém segue a gente. Esses caras tão na minhoquinha do Nokia. Peraí, peraí, peraí. Essa comunidade é a nossa comunidade. Veja bem. É nosso time. Veja bem se há possibilidade de um post custar 250 pau com essa comunidade. Ó, o Rico te adoro lá, a Debinha. Ó, a Debinha, a Debinha, a Debinha de Santos. Ela adora você. Eu amo vocês, viu, comunidade maravilhosa. Vocês não abandonam a gente nunca. Vocês não abandonam nunca. Mas também não ajuda a crescer. Eu brinco com vocês, mas eu adoro vocês. Os caras tão sempre aqui. Graças a vocês que a gente tá fazendo o programa. E tem outro lance, né? O Boleta Canadá. Boleta Canadá. Tá querendo. Ó, o Boleta Canadá tá lá, ó. Tranquilo. Ó lá. E me fala uma coisa, Rico. Se o teu público é o quê? É molecada? É geral, né? É geral, depois da Fazenda eu atraí um público de idoso, de criança, de homem, mulher. Meu público... Tá vendo como a TV aberta é importante? É. Vocês de internet não dão valor devido à TV aberta. Reality. É, reality. Muito, reality. Vou pôr o Delari lá. Vou pra Fazenda, vou pra próxima. Reality, olha. Pra você não ter noção, na Globo tem... Aí, no limite, BBB... No limite foi um fracasso, não foi? Não, mas é bom. Mas, olha, reality... Não, mas o que ele tá falando é que os caras se fazem hoje... Antigamente... Se fazem em reality hoje, entendeu? Isso. Tava meio brega participar de reality, agora tá meio bombado de novo. Sim. Agora você vai, Zuzu? Eu vou. Eu vou pro Big Brother lá. Não. Eu e o Morgadão. Não, não é vai não. Eu passo o repasso. Passa o repasso. Passa o Sani. Eu não. Eu sou vai. Eu sou o criativo. Você faz lá aquele negócio lá do armário. Do sofá, do armário. Da bicicleta. Eu assistia você tirando do armário. Na TV? Ele viu. Ele viu você. Você viu? Faz anos. Esse era o papai que fazia. Era outro cara. Eu sou filho dele. Não. Eu sou filho. Todo mundo... Aquele era meu pai. Lá era o Zurita. O véio escroto. Aquele era o Zurita. Aquele era o Zurita, véio. Então, lá era um cara que também... E ali o filho, que se parece um adulto também. Aquele era o véio. Eles são muito parecidos. Era o véio tóxico. Aquele véio tóxico. Puta véio. É o véio machista. Esse aqui é o inconstrução. Meu pai era escroto pra caramba. É o desconstrução. O meu pai. Mas é a construção. Parece a gente, mas não é. Eu tive que fazer até... Bariátrico. Análise. Eu fiz bariátrico. Aquele véio escroto. Tá jogando anão. As pessoas tá... Fogando o ganso. Fogando o ganso. No balão. Era de um mau. Cara, Rigão, quero agradecer sua presença, cara. Puta simpatia. Mas já... Eu quero saber o seguinte, Zurou. Pois não. Você tá muito meninão. Você ficou muito caladinho hoje. Caladinho, Gaúcho? Eu? É. Imagina. Eu sei, Zurou. Eu? Ah, é... De lá. Calma. E o Constantino... O Constantino tá bravo? O Constantino tá fazendo reforma lá. O Constantino tá vivendo um momento muito especial da vida dele. É? É, tá voando. Tá. Dos bastidores da notícia. Eu sei porque eu sigo ele. Um homem motivista. E eu sou um cara que tem a sensibilidade. Ele deu um recadinho pra gente. Fofoquito. Muito especial da última vez que ele deu entrevista aqui. E quem tem um recado... Por que você se mete na vida dos outros? Por que você se mete na minha? Eu não. Imagina. Todos os dias. Eu só vou na sua... Fica de madrugada. Não, não. Todos os dias não. É intimidade. Na verdade, o que a gente tem é com o público. Prova disso é que você tem um recado bem... Não, não tem um recado. Tem recado. Eu quero esperar um pouquinho. Você quer... Eu posso segurar. Vai, eu vou segurar. Eu vou segurar. Eu vou segurar. E o forte virou. Se eu vou dar o recado, você já deu o recado do forte virou aí. Isso. Já falou. Emilhaça, a vida íntima que a gente tem, quem escuta a gente há tanto tempo, o cara gosta de participar da nossa vida. Quer saber, por exemplo, o que você acha que eu vou fazer hoje às duas horas da tarde? E na Dias? Não. Ninguém tá preocupado com a sua vida. Não. Mas eu tô falando. Olha a gente grandinho. Cachorro limpo, olha lá. Olha lá que foto lindo. Cachorro limpo. Lindo no Instagram. Põe a bicicleta agora só pra dar uma descontraída. Põe a bike, a carinha. Vamos ver se os caras... Põe a carinha do Emílio e a bike. Ele já puxa pra você. Puxa lá. Peraí, Dedê. Ele devolve bem a vez. O que foi, Delari? Calma aí. Ah, tem horário? Horário de quê? Falei, seu professor. Eleitoral gratuito. Eleitoral gratuito. É zero. Olha lá. Olha lá. Uma perninha torta, carinha do Batoré. Ele foi lá no começo. Começo da pandemia. Custou seis pau e trezentos. Isso é uma mentira. Você nunca trouxe a nota. Isso é permuta que você fez. Permutinha de bicicleta. Permuta. É permuta ou não é? A gente vai fazer um quadro. Seis mil e trezentos reais. Hoje custa oito e tralala. E você nem usa a bicicleta. Pode vender já. Usei uma vez. Uma vez. Já pode vender já. Valorizou. Dito isso. Depois dos gracedos e das humilhações. Não pode. Quer ver? Não pode. Não pode chamar. Eu não vou ficar falando isso. Ah, mas... Você não vai derrubando. Derrubando companhia. Ele quer que eu dê o recado de qualquer maneira. Você vai ter que dar. Não dá. Obrigado, Adão. E se eu não sou obrigado? Quer apostar? Eu aposto aqui. Então vale o recado. Não dá. E se eu ficar junto, não tem recado. Lógico que sim. Se eu ficar aqui, não vai ter. Tem que ter o ponto de corte. Não tem. Se eu ficar aqui, não tem recado. Acabou o recado. Tem que ter o ponto de corte. Acaba o recado agora. Tinha achado que rodar uma vinheta. Vai, chama o recado. Chama o recado. Emilião. Vai lá, atenção. Recado é com você. Vai lá. Break rapidinho na sequência, diretamente dos Estados Unidos. Ele me mandou aqui, ó. O negócio da Disney. Ah, o negócio tá pegando. O estudo da Disney. Tá pegando lá. Volta a tonalimentação. Daqui a pouquinho a gente volta com Paulo Figueiredo aqui no programa Pânico. Fique ligado, hein? Depois do break. Olha o Zucco que mandou o Zucco FIFA. O que foi? Agora o Zucco que mandou o FIFA. Muito bem. Olha lá. O Zucco que mandou o FIFA. Eu pedi pra ele mandar o Zucco FIFA pra mim. Manda pra nós. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Muito bom. Então, mas peraí. Isso aí não é uma foto dele, né? Não. Você cria o avatarzinho. Ele monta no jogo. Ah. Você mexe no nariz. Você mexe no nariz, a boca. Ele manda o nome do cara. Ele construiu... Isso. Dentro do jogo, é. Ele construiu dentro do jogo. Olha lá. Ele arruma lá. Vai arrumando lá o cabelinho. Vai, põe loiro. É, mas não tá muito parecido, né? Hã? Tá mais gordo. O Sammy tava melhor. O Sammy tava melhor. Põe o Sammy. Cadê o Sammy? Dá pra pôr Luquinhas? Luquinhas Games. É. Puta, esse cara não deve fazer nada na vida dele. Mas óbvio que não. Ele tá editando na hora que você fala. Pra você ver como ele tá avulso. Tá, eu sei. Nesse momento. Ele me deixou mais magro. Põe você aí. Põe sua face aí. Põe um dread aí. Pra gente ver sua cara. Põe um dread. Os Luquinhas Games. Deve trabalhar com videogame, né? Deve ter uma loja. Agora ele tá mudando a câmera. Tá mudando a câmera. Tá querendo. Mostra o caneiro. Olha lá. Olha lá. Tá no banheiro. Fala, Luquinhas. Sede onde, meu querido? Sou aqui de Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Show de bola. E você tem o que? Parece que você tem uma loja aí de games. Não é isso? É o meu canal de videogames. Se vocês puderem dar uma força aí. Vamos marcar de jogar online. Vai lá. Qual é o seu canal? É. O nome é Luquinhas Games. E tem também o Instagram. Instagram qual é? Instagram é Luquinhas Games. É oficial. Luquinhas Games oficial. Luquinhas com o carro. Com o carro. Exatamente. É a voz do Zacarias. É o meu carinho. É o meu carinho. Nós é o Luquinhas Games oficial, né? Não. Ele só fica nela. Mas é o puta zaca. É o Zacarias. Pô, o cara faz um trabalho. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você não vai pro céu, meu carinho. Eu não gosto. Eu odeio humorista. Eu odeio humorista. Mas é a voz dele, assim. E a carinha também. Se sou humorista, tem. Faz o quê? É a forma do humor. É. Caraca. Tá, nega. Como humorista é cruel, né? Bateu uma turma, né? E agradecer a força de vocês pro meu canal crescer cada vez mais. Você sabe que você vai morrer. Vai. Vai ter uma morte triste. Ou não. De obesidade. Ou não. A gente vai descer. A carinha vai ficar mais gordo. Vou dizer uma coisa pra você. É o avião, né? Olha, eu convivo. Eu convivo. Sai daí, ô. Por isso que, às vezes, eu... Os caras rogando praga. Vai dormir. Às vezes, a gente é obrigado a defender. Às vezes, a gente é obrigado a defender os humoristas. Sim. Porque tem muitos humoristas aí e tal, não sei o quê. Mas, quando são cancelados, eu também não falo. Porque são pessoas rudes e cruéis. Nada é mais rude e cruel do que um humorista. Mas não existe o mundo bem. Ele fez lá um trabalho bonito. Com horas fazendo. Mas eu acho ótimo o trabalho do cara. O cara é ótimo. Só que, pô, só a voz dele. Sai, foi lá. A voz dele, mas de jacarinha. Ele fica mandando vinheta. Volta aí, Luquinhas. Pra nós. Fala aí, Luquinhas. Cadê o Luquinhas? Já foi embora? Cadê o meu professor? Opa, mudei, mudei. Cadê o meu professor? Incrível, a gente só tá fazendo uma brincadeira sadia. Só deu uma zoada e chamou o cara de Zacarias, né? Voltei, cara, voltei. Olha lá. Tá cheio aqui mesmo? É isso aí, Luquinhas. Não, não, não. Papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, você diga com quem? Eu ia falar com o Zacarias, ninguém mais conhece. Fez o Pililico. Fez o Pililico. Tem o Pililico? Sério? O Pililico não ama, FIFA. Eu mostrei ontem. Ontem estava a noite com o Pililico. Sam, me fala pro Pililico que nesse sábado eu vou lançar o Sam e Dana junto com o Pililico no canal do Quim Ascente. Vou falar aí, ele vai ver. O Pililico é o grande craque. É, fechou. É, que velho, rapaz. Não dá, né? É, cara. Não dá pra ser servidor. Tem que levar ele numa reunião, esse cara. É maravilhoso. Foi na tela. O cara é um puta cara sério. Você é um filho da puta, mano. Ela é um filho da puta. Não liga não pro Morro do Termínio que eles são cruéis. Não, é muito cruel. É da mãe. Não é, porque não dá pra se concentrar mais. Você vai fazer pro Pililico lá o... Mas não tem aí pra colocar agora? Hein, Luquinhas? Não, não tem porque eu edito na hora, né? Entendi. Mas a gente quer jogar com esses bonecos depois. Dá pra exportar, não? Manda direct pra gente. Eu já te segui lá, Luquinhas. Eu vou te mandar no direct, então. Você e o Pililico. Dá pra exportar, Luquinhas? Dá pra exportar pra outras pessoas que tá no PSN lá? Não. Dá, eu vou lançar no canal. É só você copiar lá. Boa. Faz do gordão aí. Faz do time do Supermédio. Faz do time do Supermédio. Faz do Supermédio. Se o Emílio ficar agitando aí, eu vou fazer ele, hein, cara? O Emílio fica na banheira. O Emílio é bom de cabeçada. Por favor. Pra cabecear é bom. Pra cabecear. Cabeçada do Ozeias. Aquela puta cabelo. É o Supercrack. Minicrack, né? Minicrack. Faz o Minicrack. Faz o Supermédio também. Vai, tá vendo? Defende. Ela. Fica defendendo aí a turma aí. Engasguei com café. Tá voltando? Fica desejando a morte dos outros. Então vamos lá. Pô, obrigado, viu, Luquinhas? Um abração pra você. Valeu, hein? Boa, só. É muito legal o seu trabalho. Olha lá, o Zucca. É um ser meio morto, né? É. É meio messo. É sem alma. É, o olho em alma. Você viu o olhar? Isso, é esse avatar, né, que chama... Ele não tem alma, né? Olha isso. Ele não tem muita alma. Muito bem. Vamos agora. Já tá no break, Dedê? Que hora volta? Já tá voltando, hein? Como ser cruel o... Essa foi boa. Foi sensacional, cara. O que foi sensacional? Não foi sensacional nada. O cara gostou da brincadeira. É, brincadeira sadia. Falamos dele, falando do canal. Alguém já deve ter falado isso pra ele. O Zaca da plateia. O Zaca do Games. O Zaca Games. É o Vitor Sarro. Vou mandar uma peruca pra ele entrar, que vai bombar mais ainda. O canal vai bombar mais ainda. Zaca Games. Zaca Games. Acabei de receber a informação aqui, ó. Olha só. Cuidado, hein? Que a turma tá falando umas coisas. Nada como você ter um bom grupo. A segurança dos ministros do STF em São Paulo é feita pelo Tribunal Regional do Trabalho. Sabia disso? Eu não sabia. Pelo menos é a informação que eu recebi. Pode estar errada. Muito bem. Estamos de volta com o Pânico pela TV Jovem Pan News, na rede Jovem Pan, na Panflix, em todas as plataformas. E agora vamos direto para os Estados Unidos falar com ele, nosso comentarista Paulo Figueiredo Filho. Fala, Paulinho. Como é que você está, meu querido? Tô passando mal de rir aqui com as imitações que vocês estavam fazendo no intervalo. Não fala isso. Não fala isso. Gordão é demais, cara. Gordão é demais. Porque ele é escroto. O humorista bom é o escroto. É. Ele é isso aí. É muito. É isso aí. Ele é a crueldade do humorista, né? A crueldade. É que não tem o mordo bem, né? Só o Marcos Mion que inventou isso, mas não existe. Então, diz que no céu... Às vezes o padre briga comigo. Ele fala assim, eu falo, no céu não tem risada. No céu? No céu não tem risada. Ah, tem dor. É verdade. Não existe. E a estrada para o inferno é pavimentada de risadas. Ah, então... Então, no céu você tem a paz e você no céu vai encontrar... Sim. Toda a justiça do mundo está no céu. E no inferno. Porque são pessoas boas. Ninguém aqui desse programa. Exatamente. Mas isso aí é um conflito que a gente vai ter o resto da vida. Mas, Paulo, você estava me mandando aqui agora a pesquisa dos Estados Unidos da Disney. Isso aí virou um assunto aqui nas redes sociais. Sim. Que é uma discussão sobre a Disney. Não é isso que você me mandou aqui? É lacrar ou lucrar. Eis a questão das novas companhias. Aqui em inglês é go woke and go broke. O woke é uma palavra em inglês que significa acordado. Que está acordado para as novas realidades do mundo. Mas se você quiser eu relembro publicamente. Não. Vai ficar mal para você. Por mim pode relembrar. Não, não, não. Por mim pode relembrar. Temos que manter o elan. Sim, sim. A elegância. Você sabe o nosso... Não estou sabendo. Mesa 7 é... Não. Estou na minha. Vai tomar um... Muito bem. Mas vamos lá. Vamos seguindo o barquinho. É que o Zuzu veio de uniforme da escola. Então, eu falei de gremista hoje. Está aqui a Proof, que é do Léo Picom. Me torna mais jovem. Mais esponial. Parece que ele estuda no Dante, Liguel. Ou no EGL. É, mas quando... Você está reclamando que o zíper é de má qualidade. É. Isso está péssimo. Mas é confortável. O zíper de plástico. Só usa porque ganhou. Eu adorei. Estou usando. O zíper não abre direito. Aquele zíper de plástico. Você reclama. Eles ganham. Fica meio curto. Zíper de mala. Está meio curto o braço. Levanta aí. Só vamos não brincar com isso. Levanta o braço. Você estava falando. Levanta o braço. Vem no cotovelo. Me deu. Mas, pô, obrigado. Mas o zíper não é bom. Mas eu não estou fazendo. Você falou. Você falou. Estou usando. Nossa, péssima qualidade. Podia mandar um tamanho adequado. Mas calma que eu vou fazer um terno lá com o Alba aí. Que eu estou com esquema. Já tomei. Um corte inglês. Deixa eu falar. Por favor, não vamos ficar nessa. É, é. Você não sabe por quê? Eu concordo com você. Porque a gente dá uma dispersada. Vamos lá falar do... Vamos fazer o programa. Você não vai falar do concurso do Samy. Ele está bombando. Mandaram. 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 E eu vou te falar. Invenções do Zuzu. Olha o terninho do Alba. Olha o terninho do Alba com o chapéu do Ziba. Sorte que o Valéu fosse chapéu. Mas é um presente do Conrado. O Conrado Abateu hoje me deu esse presente. Alba, estou acostumado a fazer papelão. Mesmo estilista. Presente do Conrado. Mesmo estilista do Maurício Meirelles também. Papelão aí comigo que a gente abre o armário. Eu estou com o Zuzu. Eu estou ligado. Vamos falar dos convidados. Vamos lá. Os caras fazem muito papelão. É foda. Já que vocês foram muito pesados. É. Vai dar aquela aliviada. Você está aliviada nas notícias. Pelo amor de Deus. A Xuxa também não quis tirar foto com a Bolsominion. Vocês viram. Eu amo o ser humano. Ser humano. Eu amo as reações. Eu também gosto. O ser humano é um bicho muito legal. Sim. Eu não sei porquê. É um dos bichos mais legais. O ser humano é muito mal. Ele quer destruir o planeta. Mas o ser humano é maravilhoso. Tem uma cena fantástica. Que é na procissão. Ah. Isso é maravilhoso. Sensacional. Quem não viu essa cena. Isso é humano. A humanidade. Isso é vida real. Por favor, a cena para quem está no rádio. Isso é globo no mundo. É uma procissão onde Cristo, né? Que é um ser humano normal. Está se fazendo. O cara tomou tanta chapuletada. Os caras foram descontar. Os soldados. Que maravilhoso. É a crucificação, né? Isso. É a via cruz. E aí eles foram. Que maravilhoso. Ele não viu a outra face. Pode repelir para a gente ver. Os caras aproveitam. Você não tinha visto. Maravilhoso. O cara aproveita. Jesus está pistola. Senta o braço. Ele ficou muito bravo. Ele deve estar devendo dinheiro. Que os caras foram. O cara está segurando uma puta cruz pesada. Olha a chapuletada que o cara dá. O Romano. Não deu outro lado. O que é isso? Os caras saem na mão. Que maravilhoso. O cara foi aceitado. Os caras exageram. É muito humano isso. O cara deu uma abinha. Jesus revidando. Isso aí. Muito bem. O que Deus? Fala, Iguinho. Como é que você está, Iguito? Tranquilo? Olá, bebê. Muito prazer. Tudo bom? Comer chumas toda hora. E as novas? Nada de novo? Como eu assisti o filme. Eu assisti. É bom, né, Emílio? Tem uma boa dele. É muito tosco, né? E aí? A velha. Qual filme que é? É um filme chamado X. X. Ele tem que... A24, sabe? Eu gostei que você foi muito humilhado pela Patrícia Bravanel. Por quê? Sério? O que que ela fez? É que a Patrícia Bravanel faz meio Silvio Santos, né? Você é cantor, você sai cantor. Você também está com tempo, hein, bicho? Não, eu estou trazendo a pauta. Puta, que pariu. Eu não assisti o programa do Silvio Santos. Eu não assisti, mas eu só peguei a pauta, querido. Só para não ficar um buraco. Mas não foi no programa da Patrícia Bravanel? Eu fui várias vezes já. Eu fui agora... Eu ganhei um dinheirão lá. Eu ganhei um dinheirão lá. Ah, está funcionando? Está indo? Não, não. Está no break. É só para dar uma esquentada. É na internet, né? Está no break. É, mas é só para dar uma esquentadinha. Sua câmera é a 1. E aí eu fui lá. É legal lá. Mas já foi, preciso ir lá. O Morgado quer que a gente vá no Torta na Cara. O Emílio está só no Portioli. Não vou, não vou. Vamos lá, Emílio. Não vou. Portioli? Não, não vou. Domingão, por que você faz domingo? Os caras querem me constranger aqui, porra. Que isso? Eu não vou. Porra, hoje eu tinha que arrumar a calha. O Partido foi lá. Eu tinha que arrumar a calha. Aí veio... Como assim arrumar a calha? Veio com boa vontade. Eu tinha que arrumar a calha da minha casa. Está caindo água. Aí eu falei, puta, vou aproveitar o feriado para... Para fazer isso. Aí ia emendar. Ia emendar. Fazer a calha. Falei, não, não vou fazer a calha. Segura a calha. Não, tem que ir fazer porque tem dois merchan. Falei, porra, meu. Põe o merchan outro dia. Aí vim trabalhar. Estamos aqui trabalhando. E cadê o merchan? E cadê o merchan? Não, e falou que só o pânico que está. A mãe falou, nossa, aqui diz que só o pânico. Aí cancelou o merchan. Ah, cancelou. E aí está a calha lá. E aí eu não vou no Portioli. Domingo, oito horas da manhã. Não precisa ser agora. Se eu tenho uma calha para arrumar, né, bicho? Você chega oito da manhã, mas a gravação é meio dia. Depois da calha ele vai. Não dá. Isso aí não dá. Eu fui lá imitar o Silvio Santos, uma patrícia. Ah, é? Aí eu imitei e falei, maui. Ela não entendeu. Não, ela falou assim, nossa, que ruim. Eu não gostei, eu odiei. Aí eu, uuuh. Aí ele ganha. Mas você sabe que ela, ela na vida, ela tem o olharzinho. Ah, sim. Ela capitou. Depois que nós nos entendemos no olhar. Ah, tá bom. Tem. Ela é meio... Ela tem uma vibe. A gente conhece o olharzinho. Do lojo. Um para a direita, outro para o vídeo. É, um para a direita, outro para a esquerda. Outro fica ali, ó. Sami tem uma pergunta. Sami é bem humorado, hein? Ele queria perguntar aqui. Não, eu quero saber o seguinte. Ele vai brigar com alguém, ele vai brigar. Eu quero saber se o Iguinho, eu sou fã da parte musical dele. É, muito bom. Se ele tem... Qual que é o hit do momento que o Iguinho está trabalhando? É na biometria, né? É na biometria, mas agora eu fiz uma versão romântica do Dono da Lancha. Eu estou cantando no show, é muito emocionante. Você pode só fazer um trechinho? Posso? O Dono da Lancha é o Cabeça Branca. O Champanhe que é branca. Essa música é boa, né? É o Cabeça Branca. Porque a novinha, na hora da selfie, com a coroa, ela não aparece. Que é uma coisa filosófica, né? É verdade, pô. Porque o homem está bancando tudo ali, mas ele só está olhando porque elas não querem que o véio apareça. É, na hora da selfie. Na hora da selfie. Mas na hora de passar o QR Code, ela quer o véio. Que legal, né? E muita gente do show que vai com amante, que vai com garoto de programa, se identifica na hora. Estou muito feliz. E a coisa era boa também, a da... Biometria. Biometria. Biometria, vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. E da última vez você cantou a vinheta da Champions League, só que você estava rouco. Foi, verdade. Então se puder cantar pra gente fazer o pote. Pra você, especial. Champions League na SBT. Boa, amiguinho, ó. Muito bem. Calente, né? Iguinho, você tem medo de cancelamento? Ah, já fui já. Você foi cancelado? Já foi cancelado? Ah, o pessoal já vê, já fala. Ah, meu, ele vai falar de coisa horrível. O Igor nunca foi cancelado. Eu nunca fui cancelado. Não, o Igor tem passabilidades ótimas, assim. Uma vez a gente foi fazer um show em Palmas, e aí falaram assim, quando a gente estava pra subir no palco, não pode falar palavrão. Eu falei, eita. Aí, beleza. Subi, não falei palavrão. Então, beleza. Quando eu saí do palco, o Igor entrou, estava correndo umas crianças assim na frente, e aí o Igor, quem deixou essas crianças choxoteiras aqui, saíram da buceta, da mãe? Tudo bem, não tem problema. É, ele não tem problema. Não é palavrão. É, o Igor, é licença poética, na verdade, que ele tem. Não, ele tá bombando de uma forma absurda, que é nos áudios do TikTok e do Instagram, que são áudios motivacionais. O que que é isso, cara? É, porque no Coisa Nossa, a gente faz vários vídeos, né? Aí o pessoal pega um corte de lá, da academia, eu falo, vamos lá, pessoal, aeróbico. Aí o pessoal usa o vídeo, vai na academia, põe meu áudio. Mas tem uns tristes do gato que morre. Tem, o otimismo. Seja otimismo. Como é o otimismo? Eu não lembro, eu falo na hora. Mas eu falo assim. É só o corre. É, do otimismo, e tem vários, né? Mas eu acho que eu sempre fiz com alegria, ninguém me cancelou, acho que não. É, ninguém me cancelou. Enquanto eu tô me lembrando, não. Porque eu fui uma vez fazer show no Gra, que eu falei, ô, seus benignes, seus malignes. Pessoal adorou o gra. Aplaudiram. É, foi uma alegria, meu. Aqui é todo mundo maligno, e aí a pessoa... O pessoal levantou a muleia. É, o pessoal tá muito sério, viu? Tá muito sério, Emílio. Tá muito sério. Todo lugar, o pessoal tá sério, já vem com garbo e elegância. É, é, tá todo mundo... E aí? Candidato, hein? Candidato. Ele disse que vai arrumar o Brasil e vai conseguir estar de um punk cheiroso. A presidente disse que ele vai arrumar o Brasil. É um punk cheiroso. Senta lá, senta lá, senta lá, o Supla. Ele vai ficar aqui. Senta lá, o Supla. E aí? E aí? Vai, muito cumprimento. Senta lá, vamos falar. Não, tô atrasado. Pera lá. Conhece o Iguinho? Conhece o Iguinho? Igor Guimarães? Oi, Supla, tudo bem? Prazer te conhecer. Você conhece o Iguinho? Conhece? Essa não é só a voz verdadeira. Lógico que é. É, enfim. Infelizmente. Hein, Supla? É de verdade isso? É de verdade, Supla. Onde vocês arrumaram essa... Olha, põe na boca do lixo. Tô brincando. Se você não vai ajudar a sua mãe, vai ajudar quem, né, Chaps? Tem que ajudar, né? Mas, e você que está me olhando todo mundo. Ele é o Segurança. Olha o trabalho do braço. É o Segurança do Bolsonaro. Ele trabalha com o Bolsonaro. É o punk mais cheiroso que eu já vi na realidade. É. Meu, o Charada beijou o Clayton quente, meu. O Charada beijou o Clayton quente. É o Superman novo. Maravilhoso. Podemos ir embora. Ele virou o Superman. Ele virou o Jonathan Kent agora. É, já já vai vir o cara do vôlei falar mal desse beijo aí, ó. Ô, Supla. Sim. Mas me fala uma coisa. Que legal, mas esse programa é legal. É, você gosta. Gênio. Eu tô intrigado com... Superman. Superman? Superman. É o Superman e o Charada. Mas você é o Superman ou você é um homem político? Não, eu sou... Ele é o Superman. Você é comentarista? Eu peço perdão que eu não conhecia a sua pessoa. Eu tô conhecendo o prazer. Você já conheceu bem, já. O Supla. Já pegou. O Supla. É um cara que não se rendeu. Obrigado, viu, Igor? Nossa, teve beijo gay aqui. Você viu? Ah, você é lindo. Também gostou. Você viu? Maravilhoso. Foi quente. Como o Sam está com esse coração mais fechado, eu acho que ele também está com... Não sei se você viu, falta amor para Ciro Gomes. Não sei se vocês viram. Ciro Gomes também precisando de uma companheira nova. Ele xingou o cara que veio falar perto dele. Tá muito nervoso, é. Ele estava um pouco nervoso. Eu peço para a nossa produção colocar pi, porque nós temos uma audiência qualificada. Mas olha a performance maravilhosa do Cirão da Massa. Vitor! Roubou tua mãe ou c**** com ela? Isso mesmo não, meu filho. Bolsonaro! Bolsonaro! Melhor! Melhor do Bolsonaro! Tu tem educação, babaca. Tu tem educação, babaca. Coisa linda! Coisa linda! Eu acho que falta um pouco de autocontrole para o Cirão. Por isso, Emílio, você sabe que o Ciro está se preparando. Ciro, deixa eu falar um negócio para você. Você vai tomar dos dois lados, porque quando ele vai lá para a turma mais intelectual do pessoal... Eu repare bem. É o bonzinho. Ele vai lá... Não, ele vai tomar de lá e vai tomar da rua dos bolsonaristas ainda. Mas sabe por quê? Onde ele for, vai ser bolada. Ele está até tentando ter autocontrole. É a terceira via, a chapa tênis. Vai tomar dos dois lados, que coisa. Olha que maravilhoso o Ciro tem no tal... Ele está tentando ter um autocontrole, inclusive, eu não sei se ele está fazendo uma dança ou uma luta. Capoeira. Para ele não se exacerbar. Vamos ver. Olha o Cirão, meu. Pegou na capoeira. Parece que está bêbado. O que é isso, meu? O cara tem alongamento. Candidato. O que o candidato não faz? O que o cara não faz? Olha. Caraca, meu. Tem aí? Tem também? Não, não. Deixa eu falar para vocês. Fala. Você sabe do negócio? Esse negócio aí é muito o que ele estava falando dos coitadismos. É o seguinte, porque é assim, na vida, um dia você será mãe, como um dia eu fui pai. Certo. Na vida, você tem que proteger a criança. Você tem que proteger a criança, porque a criança é um bicho que não sabe nada. Não sabe falar, não sabe nada. É um bichinho. É um bicho assim. Você não sabe nem se... Aí você pega o bicho, você vai ensinar ele a falar, você vai ensinar ele a andar, você vai ensinar ele a escola, você vai ensinar um monte de coisa. Quando ele ficar adulto, não proteja este filho da mãe que você protegeu quando ele é bebê, porque você enfraquece. Aí ele vira um bosta. Então não seja um bosta na sua vida com o cara adulto. Os teus amigos, não sei o quê, não pode ser... Ai, coitadinho, vem aqui que eu cuido de você, meu bebê. Não, a minha mãe tá daqui de prova. Vira um bostinho. Ai, que suzu, deixa que eu cuido de você. Falei pra você, milhinho. V-Tube, você vira... Não, você tá certa, você tá certa. Você já vai lá, luta pelo que você quer. Não, mas isso vem muito da minha mãe também. Minha mãe falava assim, sei lá, com... Minha mãe tá aqui. Ó, mãe. Cadê sua mãe? Minha mãe tá aí. Linda sua mãe, hein? Parece minha irmã. Não, casada. Ó, morgadão, segurou a mão. Eu? Casada. Já corto já, né? Já faço a ponte. Ó, senhora V-Tube, ó. Ó, com categoria. Samy tá aí, ó. Samy tá aí, ó. O Samy tá aí, ó. Você não quer fazer um... Live no economista. Muito bem. Não, em inglês, por favor. Não tô brincando. Não, eu fiquei surpreso com a sua peça. Queria saber quais... A peça? É, não. A peça. Do Instagram? Não, a peça, a peça. Ô, gente, deixa o menino falar, misericórdia. Mas você não acha também que vai... Puta, esse TikTok também é chato, hein? Vamos ser honesto. Tá roubando. Porra, tem umas dancinhas. Eu te falei. Vai dancinha, pá. Aí vem outro vídeo. O engraçado é que eu sou a geração do meio, né? Porque eu sou do YouTube. Bate. PC Siqueira, Kéfera, Cauê Moura, Felipe Neto. Eu sou dessa geração, quando eu criei o canal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a mesma idade de quem bombou agora na pandemia com o TikTok. Então, eu tô meio que no meio termo, assim. Ao mesmo tempo que eu entendo tudo, eu não entendo nada. As danças. O que você acha que quando os velhos fazem as danças? Minha mãe, eu acabei de postar agora. Isso não é brega, não é brega. Não, eu acabei de postar agora, meio dia, uma dancinha com a minha mãe. Isso aí está... Aí, fala aí agora, Emílio. Fala aí. Não acha brega. Fala na cara da minha mãe. Mas você não acha brega? Eu acho muito constrangível. Fala na cara dela, Emílio. Eu acho que é assim... Devia ter um limite de idade. Eu ainda estava. Eu acho que é assim... Velho. Tem que ficar nas coisas de velho. Olha aí o Portioli. Olha o Portioli. Olha o Portioli. Eu acho que você não acha legal isso, Emílio. Pupa inveja do Portioli. Lógico que acha que ela põe a mãe para a sala. Mas o Portioli é muito criativo também. Ele posta umas coisas muito engraçadas que bomba total o TikTok. Ele é esperto. Tem que aprender com ele, Emílio. Do quê? Não, eu não quero. Eu quero distância. Não, eu quero... Não, eu quero vir aqui... Mas e se eu vier aqui e falar... Emílio, para eu divulgar o programa, tem que fazer uma dancinha. Você fala o quê? Na hora. Não, não. Não fazer dança. Vou sem camisa? Deixa eu falar. O que eu acho... O que eu acho... Não, porque eu acho que é uma coisa assim muito... Construção de barra. Não, não é. O que na vida, o que marca, é que nem a música. Música, sempre a música que vai marcar. É uma música triste. É uma música romântica. É uma música que toca o coração. Eu acho que essas coisas não tocam o coração de ninguém. É uma diversão, o negócio passa lá. Eu acho que se você fizer uma boa peça de teatro e chegar na pessoa, ele nunca mais vai esquecer você. Exatamente. Então eu acho isso. Eu acho muito... Eu acho muito... Eu concordo, eu concordo. Mas eu acho que são focos totalmente diferentes. Tipo, eu acho que as dancinhas no TikTok é uma coisa satisfatória. Olha lá a dancinha que a gente postou hoje. Vai, fala da minha mãe. Fala, Emílio. É, mas você é bonitinha, pô. E a mãe é um espetáculo. Tudo bem, que a minha mãe parece irmã, né, gente? Sua mãe é bonita. Ah, a budi. Olha lá, tá vendo? A terra é bosta, amigo. Ensina aí, prédio. Então pronto. Mas eu acho que assim, isso aí não é uma questão de ensinar algo. É meio que entretenimento no quesito. Esses vídeos de dancinha que estão bombando muito o TikTok, eu acho que são vídeos satisfatórios. Mais uma vez, passar pra você. Põe um livro aí. Pô, muito bacana a sua iniciativa de fazer uma peça contrando a sua trajetória. Não, inclusive eu não comentei. E a peça não é eu sozinha, é eu com a minha mãe. Então. Mãe, você não quer vir aqui? Como você chama? Opa. Minha mãe chama Viviane, gente. E ela assim, tá cagada de medo, tá? Tá se cagando inteira. Primeira vez que você vai... Pra palco, né? Pra palco? É. Tirando quando ela tinha seis anos, que eu fui Alice, ela foi Aliceinha. É. Na faculdade. Na faculdade. E também tirando os perrengues que ela passa, né? Porque de produção, figurino, cenário, sobe negócio, dessas negócios, sobe cortina, fecha cortina. É minha mãe, sempre foi. Você que despertou o lado artístico da tua filha, você também era atriz, você gostava também? Sempre gostei. Na verdade, até eu tenho uma foto depois, preciso até colocar, que eu fui palhaço quando eu tinha dez anos. Você é de Sorocaba, você é do interior? E eu era de presidente prudente. Prudente. Aí depois mudei pra São Paulo, e aí quando eu casei com o Fabiano... Você parou já. Quando eu casei com o Fabiano... Eu não senti muito. Puta, isso que é bom, né? Você viu que ela dá uma bufada. Isso é que é bom. E o Fabiano é gente boa. O bom é isso. Tá buando aí, ó. Saudades do Fabianão, né? Fabianão não, deixa o Fabiano. Um abraço pra ele. Fabiano veio aqui, ficou enchendo o nosso salto. Um abraço, Fabiano. Ó, Fabiano. Um abraço, Fabiano. Olha só pra que eu passo, gente. Fabiano não, Fabiano já passou. Fabiano não já era. E aí, e aí, conta. E aí? Mandou uma bufa. E agora? Você viu? Mandou uma bufa. Ela soltou. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória. Eu gosto. Ó, pai, a gente te ama. A gente ama, só não casado, tá? Só não casado. Não, a mãe a gente ama muito. Fabiano. Fabiano, Fabiano, deixa eu falar. Não, a mãe, o ser humano, o ser humano é o bicho mais sensacional. A parte autêntica da gente tem dado uma bufa. Mandou um pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Valeu. Deixa eu falar. E essa, e agora é uma...